Música 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 E ele foi o principal caboto pra poder trazer o João Carreira pra cantar pra vocês aqui E o prefeito, olha lá aí, que é o nosso, caboto mais ponta firme do Brasil E vamos pra frente, quem tá apaixonado dá um grito Música Música Seja como for Eu te devo agradecer Quem me apresentou O amor foi você Toda a minha é e sempre será Um presente e ao seu lado está E se destino você vai Em outra vida eu vou te esperar O amor se eu for A minha é e sempre será O presente e ao seu lado está E se destino você vai Em outra vida eu vou te esperar O amor se eu for Se eu for Se eu for Se eu for O amor se eu for O amor se eu for O amor se eu for E se eu for E se eu for O amor se eu for Eu vou te espera Quando isso parecia brincadeira Essa guia nos queda pra ninguém queira Os caminhos tomam rumos diferentes Dizia que ser você o amor achou a gente Mas eu vim ao rio então E eu tô aqui pra gente continuar O tio correr do peito fez sentido Ao querer que parecia proibido Só que Deus já tinha escrito há muito tempo Que seríamos a velha e o vento E o que foi virou prefácio do que somos E é real que pra nós éramos todos Já no início que despido eu não sei Mas desde o início sempre te cuidei Já no início que a louvor eu também acho Mas seja como eu vou me dar um abraço Já no início que despido eu não sei Mas desde o início sempre te cuidei Já no início que a louvor eu também acho Mas seja como eu vou me dar um abraço Hoje o tio correr do tempo fez sentido Ao querer que parecia proibido Só que Deus já tinha escrito há muito tempo Que seríamos a folha e o vento O que foi virou prefácio do que somos E é real que pra nós era um sonho Já no início que despido eu não sei Mais desde o início sempre te cuidei Já no início que a louvor eu também acho Mas seja como eu vou me dar um abraço Já no início que despido eu não sei Mais desde o início sempre te cuidei Já no início que a louvor eu também acho Me dá um abraço Me dá um abraço Me dá um abraço Quero ouvir todo mundo Chama, o lixo de destino eu acho Chama, o lixo de destino eu não sei Me dá um abraço Chama o lixo de destino eu não sei Chama o bênção de amor Mas seja como for Me dá um abraço Me dá um abraço Me dá um abraço Me dá um abraço Obrigado! Chega mais, Gigante! Ô, gente! Ó, nós estamos vendendo o CD E estamos vendendo o boné E vai ser com esse cabulho aqui, ó Com o Gigante Aí quem quiser adquirir, você vai ficar onde ali? É Pode dar qualquer coisa lá que nós estamos trocando O negócio é juntar o dinheiro, tá bom? Vai ser bem, vai ser bem E vamos pra frente Ajuda nós aí Compre o CD, compre o boné É Tio Pai, Albuzer É Tio Pai 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 Estava em outra cidade Nossa perfeira apertando E assim não dá pra ficar Ela vai em Campo Grande Aqui é em Cunhava Ô Campo Grande Onde é o Cunhava Se eu se ouvir aqui Eu se encontro na barra Cidade verde, cemida de morena Pega a pena O poder é gostar A coisa se quer Felicidade bateu Na porta do meu coração Ela me alinhou Felicidade O paixão do jardim Encontrei a flor mais bela Foi a minha salva A tua mulher A sua barra A minha mulher A minha mulher A minha mulher Que é a minha mulher E eu estou de boa A minha mulher E a sua mulher Se eu não me alinhou Onde é o Cunhava Onde é o Cunhava Onde é o Cunhava Se eu se ouvir aqui Eu se encontro na barra Cidade verde, cemida de morena Eu acerto Onde é o Cunhava Onde é o Cunhava Onde é o Cunhava Onde é o Cunhava Fico aqui Onde é o Cunhava Onde é o Cunhava Cidade verde, cemida de morena Onde é o Cunhava 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 Obrigado.